Música Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar Mais belo que o ouro do céu nada admirar E pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi Pois ele é mais belo do que eu jamais perdi Não posso explicar qual peito é Jesus Mas face a face no meu lar eu te verei Jesus A estrela resplandente da manhã é minha luz O rio dos vales é o bom Senhor Jesus Suave e trouxe ao cheiro que só vem de ti Pois ele é mais belo do que eu jamais perdi Não posso explicar qual peito é Jesus Mas face a face no meu lar eu te verei Jesus Se mágoas vem e perturba o bar o bar o Senhor que tem E toma dos seus braços e assim descanso bem Na cruz Jesus levou meus pecados sobre si Pois ele é mais belo do que eu jamais perdi Não posso explicar qual peito é Jesus Mas face a face no meu lar eu te verei Jesus Não posso explicar qual peito é Jesus Não posso explicar qual peito é Jesus Não posso explicar qual peito é Jesus Não posso imaginar qual peito é Jesus Mas face a face no meu lar eu te verei Jesus Amém.